Oração da Noite 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 Amém Que Deus Nesta noite Seja luz na tua vida Na tua casa Na tua família Na tua comunidade Em nome de Jesus Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Jesus diz Eu sou a luz do mundo Que seja essa luz brilha na tua vida Em nome de Jesus Amém